Enraizado vivo no meu campo Feito uma planta grudado no chão Chuva caindo vai beijando a terra Eu misturado junto a plantação Se tem fartura aqui na minha roça Eu agradeço sempre em oração Quando a colheita dá uma fraquejada Do mesmo jeito eu agradeço, irmão Aprende cedo plantar esperança Fui semeando pra viver então Vendo as sementes do ventre da terra Que germinando lá no pé da serra Espalho verde pelo meu sertão Ando descalço pelo chão molhado E aí E aí E aí Ah, bai... Não fui ver, já estava aqui em baixo. Todo ruim de cair lá... Boa tarde, boa noite para quem for assistir a noite. Vou agradecer a Deus aí, gente, pela vida, pela saúde, por nos proteger, livrar de todo mal e todo perigo. Sejam todos bem-vindos a um vídeo aí. Pescaria raiz, pesca caipira, com varinha de mão, par de bambu. Está pescando aí com a minhoca e mandioca cozida, milho. E vamos ver o que sai aqui para nós. O rio está bastante cheio. A ideia é pegar uns piais aí para passar no óleo. E agradeço a todos aí. Peço a ajuda de vocês que se inscrevam no canal. Muito obrigado a todos. Deus no comando. Bora para o vídeo. Aí, gente. Deixar uma dica aí para vocês. Está certo? O cano furado, está aí? Aqui embaixo, que eu drobei aqui, ó. Ponta para um lado e outro. E aqui dentro eu vou colocar os tratos. Ó. Eu coloco a mandioca azeda. Está vendo? Passei esse arame ali embaixo. Está estrogando. Mandioca cozida, ó. Está vendo? Levando um estranho aqui para fazer o giral. Fazer o giral. Levando uns estranho aqui. E que tem espinho. Fazer o giral. O espinho já furou meu braço. Olha. Olha a ladeira. Rapaz. Quando eu fui ver, já estava aqui embaixo. Olha só de onde cair lá. Ah, doido. Ai. Pensa num tombo bruto, galera. Eu despinguei leite lá de morro abaixo, no meio do mato. Quando eu fui ver, já tinha descido a ribanceira. Graças a Deus que eu não se furei, que tem uns pregos aqui, ó. Tinha que ter batido lá e esqueci. Isso aí, galera. Começando a pesca aqui, ó. Com a minhoca. E também vou estar tentando pescar com milho, mandioca cozida. Testar várias iscas aí. O rio tá cheio. Tá com... Estão vendo aí? A água tá bastante barrenta, ó. Vamos ver se sai algum piau aqui pra nós. Outra ilha. Bagre. Eita! Olha aí, galera. Eita! Sai do enrosco, bruto. Olha. Olha o primeiro. Olha o primeiro do dia aqui, galera. Olha. Eita! Sai do enrosco, bruto. Sai do enrosco. Olha. Na chegada, hein, gente. Na chegada. Piauzão de respeito, ó. Olha o pedrinho, hein. Eita, bruto. Aí, galera. Primeiro aí, ó. Aí, gente. Dedicar o piauzão aí. Piau Três Pintas. Pra todos os inscritos do canal, ó. Aí, ó. Quinze anos pra passar na frente da câmera, ó. Vamos lá, vamos ver se tem outro bruto aqui pra nós. Rapaz. O bicho brigou bonito aqui, hein. Teve uma hora que ele enrolou lá embaixo, que embaixo dessa gaia, dessa árvore aqui, tem outra gaia, dentro d'água. Aí, ele enrolou lá dentro. Aí, desenrolou de novo. Até que eu tirei ele do enrosco, hein. Eita. Outro. Eita. Olha só. O tamanho desse chapa de lombari, galera. Rapaz. Olha. Tá vendo? Isso aqui é na carne, ó. Ó. Tem um pedaço de carne. Carne de boi. Olha. Deixa a linha descer rodando, assim, ó. Vou pegar outra vara mais comprida, que tá com a linha... Com a chumbada maior. Tá muita forte a água aqui. Ali do lado de baixo tá mais parada um pouco. A chumbada é leve demais. Eu só tenho essa chumbada. Uuuh, peixe. Espera tomar o tereré. Oi, peixe. Olha o que que pareceu aqui também, ó. Primeira vez que eu pego o Joaninho aqui, né. Joana aqui nesse lugar. Olha aí. Eita. Galera. Puxou um bicho aqui, ó. Chegou a cantar a linha e foi pro... Pro enrosco, hein. Olha. Passei a chumbada grande pra essa vara mais curta. Fica melhor de fisgar aqui e trabalhar aqui, né. Porque aqui tem muita pauleira aqui, ó. Eu acabei perdendo um bruto aqui. E vamos tocar as onças. Vai com a rua, xarro. Já enchi o cano de trato. A vara tá aqui, ó. Vamos que vamos aí. É, galera. Tá dando a hora do almoço. Vou ajeitar esse bruto aqui pra passar no óleo, porque... Já deu fome, viu. Depois eu acabo de mexer com as outras coisas. Olha aí, gente, ó. Será que o bicho tá bem tratado ou não? Olha como é que tá de banho. Ó. Ômega 3, hein. Olha aqui, ó, gente. Vou explicar um negócio pra vocês. Quando vocês forem limpar o peixe. Tá vendo esse negócio em verde aqui, ó. Muitas vezes a pessoa não sabe. Vai limpar. Estoura isso aqui, ó. Isso aqui é o ferro. O peixe vai ficar com gosto ruim. Vai comer ele com sabor muito... Muito forte. Então... Na hora que for limpar o peixe, presta bem atenção. Na hora de tirar a barrigada, que se você estourar isso aqui, ó. Você vai acabar estragando o peixe. Tem gente que talvez aí não sabe, né. Então eu vou deixar essa dica aí pra vocês. Ele fica bem aqui pra baixo da guerra um pouco ali, ó. Junto com a barrigada. Já tá ali limpinho, ó. Isso aqui daqui a pouco eu pego uma traíra com ela. Com essa própria barrigada aqui. Põe no anzol que laga aqui na beira. Ela já vem aqui e boca. Chama na capa. Olha, ó. Esse piauí é meio laranjado, gente. Várias cores. Tá vendo? Aqui em cima do... Do zóio dele também, ó. Com uma pinta, ó. Aranjada. Aí, gente. Só enganchar no anzol assim, ó. Ela pega mais no lambari, mas... Vamos deixar aí na espera, né. É, gente aí. Entende aí, parceiro, deu fogo. Esquenta o óleo. Enquanto esquenta aí. Tirar um... Tirar um terelé do enrosco. Deu sede, hein. Tá muito abafado. Tchau. vai caber na marra tudo, não vai caber tudo não, tobe meio na marra, ó põe um pouco, meio amontoado aí, aí o bicho que vai ligeiro, hein, tá fritando os arcos aí, peça logo o seu, tem promoção o fial daqui é ligeiro, você pega um ou dois, aí os outros vazam tudo na braqueada, aí demora um pouco, eles voltam de novo, mas eles é esperto, a borboleta, barboleta querendo tomar até daí também, ó virar o broto aqui, ó começou a tostar, aí vira pegou uma tremedeira ainda, gente pegou, o coronavírus, aí não to nada legal, tem hora que o fogão ta correndo pra lá e vira pra cá e eu já tenho labirintite as pernas tudo doindo, os ossos, as vista fica ardendo, aí eu coloquei esse óculos aqui pra ajudar Aí gente, ó Ó o bruto frito, ó o bruto frito Tarde em rosto, bruto Ficou tostadinho, ó Será que ficou 10 ou não? Deixa eu anotar aí, ó Se inscreve aí, gente, deixa o joinha no vídeo Não esquece de deixar o like, gente Não custa nada, dá essa força pra gente, pra nós Ó Mostrando esse frito top de linha aí pra vocês Natureza, ó Eita Já esqueci do limão Mas Dá nada não, faz parte Se virar com o que tem, né? Aí O que que vocês me falam de um frito desse? Peixe Fresquinho Aí eu não fico nem nervoso, não Bora, galera Bora tirar do enrosco Fritando desse jeito aqui, gente, ó Não tem perigo de espinho, tá? Então Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A traíra veio aqui e chamou na capa. Um pedaço de lambari para ver se eu tirar do enrosco. O lambari é muito grande, daí eu cortei. Quando é o lambari pequeno, eu coloco inteiro. Eita. Oi, galera. Nossa. Nossa. Oi. Eita. Oi, galera. Nossa. Sai do enrosco. Sai do enrosco. Eita. Ah, bocuda. Olha. Que trairona de respeito, galera. O que eu falei para vocês? Ou ela sai na barrigada ou de um jeito ou do outro ela sai. Vou sair daqui de perto do rio. Porque se ela cair aqui, aí eu perco a janta. Rapaz, uma trairona dessas pode perder, não. Olha aí, gente. Traíra de respeito, galera. Olha o tamanho da bocuda. Enrolei tudo na linha. Olha aí, ó. 20 anos para passar na frente da câmera. Está vendo? Bruto ou não? Linda, né? Olha aí, gente. O que eu falei para vocês? Acabou de sair do anzol. É isso aí, gente. Encerrando mais um vídeo aqui. Agradecer a Deus. Graças a Deus foi boa pescaria. Agradecer a vocês também aí. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Dando paz, saúde, alegria. Fique-se todo com Deus. E peço que curta aí. Assiste o vídeo do começo ao fim. Compartilhe para geral. Com amigo, parente, tio, tia. Muito obrigado a todos os seguidores do canal. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus Cristo. E aí, gente. E aí, gente.